A Bahia vai ganhar um Centro Cultural do Banco do Brasil, o primeiro do Norte-Nordeste e quinto do país. O equipamento será implantado no Palácio da Aclamação, no Campo Grande, em Salvador. O protocolo de intenções foi assinado pelo governador Jerônimo Rodrigues e a presidenta da instituição financeira, Tarciana Medeiros. O acordo é resultado de tratativas que começaram há mais de um ano entre o Executivo Estadual e o Banco. Sem a parceria com o governo do Estado, esse diálogo aberto a todo instante, essa possibilidade de encontrarmos soluções para que a gente instalasse aqui esse instrumento cultural, não seria possível. Fizemos a concessão do equipamento, que já é uma contribuição efetiva. Então, aqui haverá um investimento, mas um investimento de manutenção, haverá construção também. Para se tornar sede, o Palácio da Aclamação irá passar por adequações, sendo feitas obras de reforma com ampliação e modernização. Pela proximidade com o Centro Histórico, a proposta é que ele fortaleça o circuito cultural da região. Nós estamos também efetivando a valorização aqui do Centro Histórico como um corredor cultural, que vem desde a Graça, com o Museu de Arte Contemporâneo, o Museu de Arte da Bahia, aqui no Corredor da Vitória, o Museu de Arte Moderna, no Avenida Contorno, o Centro Cultural da Caixa, o TCA, o Pelourinho. Tudo isso reforça essa vocação da valorização da cultura que nós temos aqui na cidade de Salvador e na Bahia. Mais um espaço para o acontecimento cultural, para o acontecimento artístico na nossa cidade, na nossa Bahia e no Nordeste, é o primeiro do Banco do Brasil. Isso é um grande presente para nós, ainda mais especialmente nesse lugar. Todos nós temos a ganhar com isso.